Olá, bem-vindos ao noticiário Automotive Business. Confira as notícias dessa edição. Janeiro traz queda forte em vendas e produção de veículos. Chevrolet Onix lidera vendas de janeiro, seguido por Hyundai HB20. Mercedes-Benz afasta 1.500 funcionários em São Bernardo. BMW atualiza o X1, que é fabricado e vendido no Brasil. Mercedes-Benz aumenta a gama de SUVs com GLC e GLE Coupé. O ano começou com forte queda em vendas e produção de veículos. Confira o balanço dos dados da Anfávia. A Anfávia apresentou resultados nada animadores da indústria automotiva em janeiro de 2016. O mercado interno foi de apenas 155 mil veículos, um número 38,8% menor do que o de janeiro de 2015. Os emplacamentos de janeiro ainda ficam 31,8% abaixo dos registrados em dezembro de 2015. Luiz Moan, presidente da Anfávia, garante que o tombo já era esperado para este início de ano. A produção de veículos também despencou. Em janeiro de 2016, a indústria brasileira fabricou 145 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, com retração de 29% sobre o número registrado em janeiro do ano passado. Ainda assim, o resultado é 1,6% melhor do que o de dezembro, mês em que as montadoras concederam férias coletivas para reduzir os estoques. Todas as nossas associadas estão buscando um ajuste do seu estoque. Com isso, o que nós podemos prever é que o nível de produção, também em fevereiro e março, serão bastante baixos, de tal forma que a gente possa ter um ajuste melhor no nível de estoque. O único número positivo, na comparação com janeiro de 2015, é o de exportações. Houve crescimento de 37% e o Brasil vendeu 22 mil veículos a outros países. Na comparação com dezembro, no entanto, há queda de 51%. Ainda assim, a Anfávia aposta que há tendência de crescimento para os próximos meses. A nossa visão é a manutenção desta previsão de crescimento de 8%, mas sabemos que ela é bastante conservadora, porque hoje parte do esforço de prioridade das nossas associadas é justamente a exportação. O fraco mês de janeiro em vendas de veículos mostrou algumas tendências. Enquanto carros como Gol e Palio perderam espaço, Chevrolet Onix e Hyundai HB20 lideraram o ranking de vendas. O modelo da Chevrolet já foi o mais vendido do Brasil em 2015 e promete repetir bom resultado este ano. Já o Hyundai HB20 subiu para a segunda colocação no ranking de vendas. Assim, o Fiat Palio só aparece em terceiro lugar, seguido do Chevrolet Prisma e do Jeep Renegade, que também ganhou posições no ranking. A Mercedes-Benz vai afastar 1.500 funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo no ABC Paulista. Os trabalhadores são ligados ao setor de produção e não têm data para voltar às atividades. O grupo faz parte do excedente de força produtiva na planta, calculado em 2 mil pessoas. Com o afastamento, será encerrado o segundo turno de produção em algumas áreas da fábrica a partir de 17 de fevereiro. Segundo a empresa, a decisão é reflexo do baixo ritmo do mercado brasileiro. As concessionárias BMW começam a vender o novo X1, o menor modelo da linha de utilitários esportivos da marca. Completamente reformulado, o carro parte de R$ 166.950, com aumento de R$ 10.000 sobre a geração anterior. São oferecidas 3 versões do X1. Desde a mais básica, já oferece sistema Connect Drive da BMW, que faz chamadas de emergência em caso de acidente e traz serviço de concierge grátis por 3 anos. A Mercedes-Benz apresenta duas novidades para o mercado brasileiro, o GLC e o GLE Coupé. Os utilitários esportivos têm volumes baixos, mas garantem alta rentabilidade à empresa. Os dois modelos chegam em duas versões de acabamento. O GLC 250 parte de R$ 222.900. Já o GLE 400 Coupé tem a tabela a partir de R$ 415.900. Os modelos trazem tração integral Formatic. O GLC é equipado com motor 2.0 turbinado, que oferece 211 cavalos combinado ao câmbio automático de nove marchas. O GLE Coupé conta com propulsor a gasolina 3.0 biturbo, com 333 cavalos. A transmissão é automática, também de nove velocidades. Esta edição do noticiário Automotive Business fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. E para não perder nada até lá, assine o nosso canal e acompanhe mais vídeos sobre o mundo automotivo. Até lá! E para não perder nada até lá, assine o nosso canal e acompanhe mais vídeos sobre o mundo automotivo.